São aproximadamente 8 milhões de eleitores em todo o Paraná que irão às urnas no dia 7 de outubro para votar nos candidatos à presidência da República, governador do Estado, Senado Federal, Câmara Federal e Assembleia Legislativa. Com 5,4% dos eleitores do país, o Paraná permanece como o sexto maior colégio eleitoral, atrás apenas de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Bahia e Rio Grande do Sul. Para tentar contribuir ainda mais com a manutenção da ordem no dia da eleição, o Ministério Público do Paraná lançou nesta semana um canal para receber denúncias de irregularidades. A página também tem orientações para que o eleitor possa saber mais sobre as condutas permitidas e proibidas na propaganda eleitoral. O canal traz ainda conteúdo sobre os crimes, como a compra de votos, boca de urna e chuva de santinhos, além das punições previstas para cada um dos delitos e explicações sobre como denunciá-los. Há também regras específicas para o dia das eleições, informações sobre a importância do voto consciente, as atribuições dos cargos em disputa e o papel do Ministério Público, que é o responsável por fiscalizar o processo. O canal está disponível no site do Ministério Público, que é o www.site.mppr.mp.br.eleições2018. Música 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 Música